Boa noite a todos. Estamos ao vivo em mais uma live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Estamos ao vivo, aqui a jornalista Terezinha Tarsitano, assessora de imprensa do IARGS. A diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por meio da sua presidente Sulamita Santos Cabral, saúda todos os participantes desta live. E hoje, em especial, a doutora Cristiane do Superior do IARGS, por sua contribuição hoje abordando o tema Um Novo Olhar sobre o Direito e a Gestão Fiscal em Tempos de Crise. Boa noite, doutora Cristiane, seja bem-vinda nesta live de hoje. Boa noite, Terezinha. Prazer estar aqui contigo, estar aqui na live do IARGS. Que bom, a sua estreia. Seja muito bem-vinda. É verdade, primeira live no IARGS e muito feliz de poder estar participando desse momento, desse novo momento. É verdade, é verdade. Está propiciando. Então, a diretoria agradece também a diretora de integração, Ana Amélia Prat, que junto comigo está fazendo a mediação destas lives pelo perfil do IARGS. E também agradece a toda a equipe do Instituto que tem colaborado para a realização de todo esse trabalho. Lembramos que tanto o site como o blog, as redes sociais e o canal do YouTube estão sendo constantemente atualizados, com uma programação quase que diária, super especial. E para quem perdeu as lives ou na data das videopalestras, todos esses vídeos estão sendo postados no canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar em Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Doutora Cristiane, a nova plataforma online do IARGS está dividida em alguns pontos. O primeiro deles são as videopalestras semanais do Grupo de Estudos de Direito de Família, todas as terças-feiras. A gente publica no canal do YouTube e depois no site e no blog. Não tem como não achar. As videopalestras agora mensais do Grupo de Estudos de Direito Tributário, às quartas-feiras. E a partir da próxima quarta-feira, que vem da outra semana, dia 17 de junho, haverá lives quinzenais, mediadas pelos coordenadores do Grupo de Estudos de Direito Tributário. Temos ainda videopalestras quinzenais do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais, em quintas-feiras alternadas. E amanhã, a videopalestra será com a coordenadora do grupo, a doutora Maria Isabel Beck, falando sobre o tema As locações urbanas em tempo de pandemia. Então, amanhã, essa videopalestra já vai estar postada no canal do YouTube e essa nossa live de agora também estará amanhã no canal do YouTube. E ainda temos artigos jurídicos com temas específicos sobre a pandemia, que são publicados todas as terças-feiras, tanto no site quanto também no blog. E, às segundas-feiras, nós estamos postando comentários sobre o livro IAR de 93 anos, que lançamos no ano passado, né, doutora? A senhora sabe. É verdade. E ainda as lives mediadas por mim e pela doutora Anamélia, todas as terças e quintas, no perfil do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Bem, mas hoje a nossa live é com a membro do Conselho Superior do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutora Cristiane Neri, procuradora-chefe da Procuradoria Tributária de Porto Alegre. Ela também é membro efetivo da Fundação Escola Superior de Direito Tributário e membro do Conselho Curador da Fundação. É conselheira estadual da OABRS, coordenadora dos livros Juizados Especiais da Fazenda Pública e Direito Municipal em Debate. Também é coordenadora da obra ESDM Memórias, editado e publicado pela Escola Superior de Direito Municipal. É diretora para assuntos culturais da Escola Superior da Advocacia, ESA, da OABRS. É vice-presidente da Comissão Nacional da Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB. É integrante da Comissão Especial de Direito Tributário da OABRS e diretora acadêmica da Fundação Escola Superior de Direito Municipal. E o tema a ser abordado na live de hoje pela doutora Cristiane Neri é um novo olhar sobre o direito e a gestão fiscal em tempos de crise. Muita coisa a ser abordado, né, doutora? É verdade. Esse tema... Muita coisa. Vamos ver se dá tempo. Esse tema vai ser dividido em cinco eixos. O primeiro deles, reinvenção do direito e a necessidade de flexibilização de normas e aplicações. Competências municipais e recentes decisões do STF. Cooperação entre os entes da federação e atuação do Estado. Impacto na tributação e na arrecadação. Gestão fiscal e importância para o gerenciamento de recursos e aplicação em políticas públicas. Mais uma vez, doutora Cristiane, seja muito bem-vinda e obrigada por ter a oportunidade de eu ler sobre as inovações do Instituto dos Advogados. Boa noite, Terezinha. Eu quero primeiro agradecer o convite que me foi feito pelo IARGS para estar aqui conversando hoje sobre esse assunto tão importante e que impacta tanto a todos nós. Quero agradecer o IARGS na tua pessoa e na pessoa da doutora Sulamita, nossa presidente, e que a quem eu rendo as minhas homenagens, porque o IARGS está se reinventando, não é? Tu acabaste de ler aqui uma série de inovações que estão sendo trazidas pelo Instituto, que é o Instituto, acho que, dos mais antigos no Brasil, foi de onde a OAB surgiu, não é? E se reinventando nesse momento como todos nós estamos. Então, o IARGS está de parabéns e faço aqui essa parabenização na tua pessoa. Fico bem feliz também de vermos que vamos ter agora lives do grupo de estudos tributários, do qual eu faço parte, no IARGS. Então, o Instituto vem aí oferecendo a advocacia o que pode oferecer nesse momento e se reinventando para buscar mais alternativas ainda de capacitação, alternativas que possam colocar a advocacia sempre a par dos instrumentos e das situações que são verificadas no dia a dia, né? Eu não posso deixar de começar essa live sem agradecer as pessoas que estão assistindo, aos colegas que eu já vi que entraram, a família que eu já vi que está aqui, aos amigos que estão presentes também, todo o público do IARGS. Bom, Terezinha, por que reinvenção do direito, né? É, já que estamos falando em reinvenção de tantas coisas nessa pandemia, por que essa reinvenção? O IARGS está se reinventando, o direito está se reinventando, né? Todos nós estamos. E por que isso, né? A gente, obviamente, está vivendo um momento que nenhum de nós esperávamos passar, certamente. Nenhuma de nossas instituições esperava passar por isso. E a todo momento estamos tendo que nos reinventar, né? A gente está vendo um novo olhar sobre a saúde pública, por exemplo, né? Nós tínhamos aí questionamentos sobre a necessidade da saúde ser pública, sobre a importância de uma saúde pública pelo Estado, mantida pelo Estado. Esse custo vale a pena, não vale a pena. Hoje nós estamos vendo afirmado e reafirmada a importância da saúde pública e desse gerenciamento pelo Estado, no momento que vivemos essa pandemia, né? Nós estamos revisitando alguns institutos do direito que há tempo não eram utilizados. E, por exemplo, em determinadas economias mundiais jamais seria utilizada. A requisição administrativa, nós vivemos nos Estados Unidos e vimos há poucos Estados Unidos, por exemplo, requisitando que grandes empresas que produzem automóveis produzissem, passassem a produzir equipamentos de proteção individual para fazer frente ao combate à pandemia, né? São utilização de requisições administrativas. Nós utilizamos aqui em Porto Alegre também a requisição administrativa de um hospital que estava sem utilização para que ele pudesse ser utilizado para o combate à pandemia, né? Então, todo esse novo olhar ou a revisitação de institutos do direito hoje estão sendo realizadas, né? E, a partir disso, nós também temos que ter um olhar mais flexível para o direito, né? Um olhar mais flexível para a adoção de medidas, né? Porque, a todo momento, o gestor público é instado a atuar. A todo momento, o gestor público necessita com urgência atuar. Nós, por exemplo, em Porto Alegre, na Procuradoria de Porto Alegre, temos uma força-tarefa que foi constituída desde março, que participam procuradores, técnicos, assessores, assistentes, um corpo técnico da Procuradoria. Nós já atuamos em mais de 700 demandas neste período, das mais diversas frentes, diversas atuações em processos judiciais, as diversas atuações administrativas de resposta a órgãos de controle, edição de mais de 50 decretos. Então, os colegas que estão à frente dessa força-tarefa estão coordenando um grupo que está atuando de forma, sem parar desde o início dessa pandemia, com vistas a dar conta da demanda que surge. E são demandas que surgem da noite por dia, muitas vezes. A gente verifica os gestores públicos a todo momento, tendo que verificar situações que acontecem 24 horas para definir os rumos para as próximas 24 horas, não é? Porque mudam-se as flexibilizações e as restrições mudam, o contágio aumenta, o contágio diminui, é possível flexibilizar, não é possível. Então, essas decisões também são tomadas com base em orientações técnicas, obviamente, são orientações que são passadas ao gestor público por técnicos, pelo corpo técnico especializado, pelas autoridades sanitárias, pelo corpo jurídico, e que necessitam ser tomadas, muitas vezes, com urgência. E esse olhar também dos órgãos de controle precisa ser um olhar flexível para que esses atos adotados e praticados pelo gestor público sejam vistos também de uma forma mais flexível. Porque, muitas vezes, nós temos que adotar procedimentos de urgência para aquisição de determinados equipamentos, para aquisição de leitos, porque a saúde pública, sim, exige. Porque a demanda de saúde pública, sim, exige. Nós tivemos, inclusive, uma orientação do CNJ, aos juízes, ao judiciário, para que avaliasse com este olhar as demandas que viessem do poder público ou que viessem a ser questionadas em relação à saúde pública, que avaliassem essas demandas com este olhar também mais flexível. Ou seja, com um olhar para o direito e para a aplicação dos atos administrativos de acordo com o momento de crise que nós vivenciamos. Então, esse novo olhar para o direito, essa necessidade de trabalhar o direito de uma forma diferenciada, todos nós, operadores, hoje, temos que adotar. E são instrumentos que a gente tem que perfectibilizar para que o gestor público, principalmente dentro da administração pública, possa dar conta das demandas que surgem a todo instante. E não são poucas as demandas. Então, essa reinvenção, esse novo olhar sobre o direito que a gente fala, é realmente uma reinvenção dos instrumentos, é uma reinvenção das atuações, é uma reinvenção da forma de agir que agora necessita ser urgente, muitas vezes, é uma forma de agir que necessita ser urgente, mas ao abrigo constitucional, dentro da legalidade. Então, é uma adaptação que todos nós estamos vivenciando e que o direito também necessita vivenciar. E nós somos os operadores a dar conta dessa reinvenção e desse novo olhar sobre o direito para que as demandas sejam atendidas da melhor forma, para que a população seja atendida da melhor forma, para que a gente tenha soluções rápidas para todas as demandas que se apresentam. Então, acho que... Quero destacar, entre as pessoas que já entraram aqui, doutor, o doutor Gustavo Juquem, doutor Roberto Marrone, estão lhe prestigiando, dentre várias outras... Muito obrigada, Gustavo, da Caixa de Assistência. Eu vi a doutora Beatriz Perufo também, conselheira federal da OAB. Sim, ela é. A doutora Beatriz também está aqui. Muito obrigada. Mas, doutora, como que ficaria, nesse momento, a função do advogado dentro da administração pública? Pois é. O que caberia ao advogado? Muita coisa, né? Eu diria muita coisa. O advogado, a gente conversa e reflete sobre isso entre os colegas. Nós nos sentimos muito demandados nesse período. A advocacia pública não parou um só minuto. Eu diria até que muito mais demandados do que até então. E mesmo com suspensão de prazos, até maio a gente tinha suspensão geral de todos os prazos. Mesmo assim, a nossa demanda aumentou muito. Por quê? Porque é o advogado que está dentro da administração pública que precisa dar conta de bem orientar os atos da administração para que sejam adotadas as providências dentro da legalidade e dentro do melhor arcabouço jurídico possível. Então, nesse período, o ideal é que nós tivéssemos uma atuação coordenada e cooperada entre os entes da federação. Por que eu digo isso? Nós vivemos no federalismo. Então, nós temos autonomia entre os entes da federação. Os municípios, os estados e a união são entes autônomos. E dentro das suas autonomias têm a sua tomada de decisões com base nos seus arrasoados, nos seus entendimentos, nos seus fundamentos, nas suas justificativas técnicas. Mas, infelizmente, o que a gente tem vivenciado e verificado aqui no país é uma disparidade entre os entes da federação, principalmente em relação à união com os estados e municípios. Isso a gente tem verificado. Muitas vezes nós verificamos por decreto a inserção de determinadas atividades ditas como essenciais pelo governo federal quando estados e municípios entendem que aquela atividade não é essencial e, portanto, não poderia estar nas regras de flexibilização para atuação. Isso tem gerado alguns conflitos de competência. E esses conflitos de competência geralmente são judicializados. O que é uma pena porque, no momento em que a gente precisa concentrar esforços para um combate à pandemia, para um combate a uma questão gravíssima de saúde pública, nós também temos que lidar com a judicialização para que o judiciário dirima conflitos de competência que a Constituição já estabelece nitidamente as competências concorrentes ou não de cada ente da federação. Mas fato é que nós tivemos esses conflitos de competência e tivemos aí a judicialização, principalmente em relação a essas questões de flexibilização ou não de medidas. E nós tivemos uma DI, eu estou com ela aqui, a DI 6341, que teve uma decisão do ministro Marco Aurélio. E nessa DI, o ministro Marco Aurélio reafirmou a competência e a autonomia concorrente dos municípios e estados para gerenciarem questões de saúde pública e regrarem essas questões de saúde pública mediante decreto sobre os serviços públicos e atividades essenciais. Então, reafirmou uma competência que desde a Constituição de Federal de 1988 é bem definida e muito clara na atuação, mas que nesse momento foi necessário reafirmar. O papel do advogado dentro das administrações, então, é muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, orientar em que momento o gestor pode adotar determinadas posturas de atuação, em que momento ele não pode, em que momento essa competência, ela é uma competência que é exclusiva da União para regramento, quando é competência exclusiva do Estado, não é? E o município, na verdade, vem, regra e deve regrar conforme o interesse local, mas é aquele interesse local que é verificado de acordo com as condições da localidade, não é? Então, a Porto Alegre tem uma realidade bastante diferente, por exemplo, da realidade de Manaus, da realidade de São Luís, nós temos todo um inverno aqui pela frente que lá não tem, não teremos esse inverno. Então, as condições de Porto Alegre são diferentes e essas condições é que têm que ser verificadas no momento do regramento, né? E esse regramento que eu estou fazendo tem uma justificativa técnica, tem uma justificativa de autoridade sanitária, não é? Então, eu, quanto gestor público, prefeito, orientado pelo meu corpo técnico, vou adotar determinada orientação por decreto, por ato normativo do prefeito para a população de Porto Alegre, né? Então, para a cidade de Porto Alegre, porque aqui eu tenho uma determinada justificativa de autoridade sanitária para a contenção da pandemia, que é diferente, talvez, de Manaus, que é diferente de Curitiba, que é diferente do Rio de Janeiro, né? Então, além de participar dessa questão de orientação interna, normativa para o gestor, a advocacia dentro da administração pública faz toda a defesa judicial também, né? Porque muitas demandas vêm à porta do município, porque essa crise que todos vivemos, né, Terezinha, obviamente, atinge também empresas, atingir todos, né? E não tem como ser diferente, né? Nós estamos vivendo um momento muito diferenciado. Atípico. Atípico, totalmente atípico, né? A doutora Solomita entrou há pouco, queria lhe dizer que ela está nos assistindo, a doutora Ana Lúcia Piccoli, e a doutora Tânia fez aqui uma observação, que é o advogado que faz a primeira análise do que pode e não pode. E normalmente as leis não são fáceis de serem interpretadas e aplicadas. Foi uma consideração que ela fez. Com certeza, totalmente correto. Todo esse gerenciamento desses decretos todos que nós vimos em Porto Alegre passou por uma análise jurídica, né, prévia. Todo ato normativo praticado pela administração pública, ele passa e deve passar por uma análise jurídica prévia. Isso é uma garantia da sociedade e é uma garantia do gestor público, que vai ter uma segurança jurídica na aplicação dos seus atos, na prática dos seus atos, na prática de políticas públicas que ele quer ver implementadas na cidade, né, e aí na cidade o município a gente sempre tem a condição de ver com mais concretude tudo, né, o direito aplicado na cidade ele é muito mais concreto quando eu falo na atuação do advogado dentro da administração pública municipal, porque é o parecer do advogado que permite uma licitação, que permite a construção de uma ponte, que permite que determinada área seja regularizada, que permite ou não a cobrança de PTU em determinado local, então, toda essa atuação da advocacia pública é muito importante para que a sociedade tenha garantia de que os atos praticados pelo poder público eles estão atentos a menor onerosidade, não vão onerar indevidamente o poder público e vão estar ao abrigo legal, né, então, toda essa atuação Por isso a importância entre a cooperação entre todos eles, né, entre todos eles. e também, Terezinha, é uma das nossas funções, né, e uma pena que a gente tenha tanta demanda judicial, e é natural também, porque as questões se judicializam, nem sempre se consegue chegar a um bom termo, e agora, a gente viu no início uma judicialização muito maior do que a gente tem verificado agora, né, talvez a gente tenha aí um período, teve um período aí de verificação melhor, talvez se tenha uma retomada dessa judicialização, mas também é um papel do advogado dentro das administrações a conciliação, né, buscar de todas as formas evitar a judicialização quando isso é possível, quando é possível junto aos órgãos de controle, por exemplo, Ministério Público, Tribunal de Contas, uma conciliação, também é papel do advogado dentro da administração, realizar esses procedimentos e bem orientar, fomentar esse tipo de atuação ao gestor público, né, e fazer a conciliação dentro das possibilidades nos casos que se apresentam, né, nós tivemos nesses conflitos que nós conversamos, esses conflitos de competência, nós tivemos algumas reclamações junto ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal agora justamente conflitos entre estados e municípios por decretos mais restritivos de parte do estado, mais flexíveis por parte do município ou ao contrário, nós tivemos judicialização e reclamações junto ao Supremo e no Supremo reafirmou, né, que com justificativa técnica, dentro de uma linha de fundamentação por autoridades sanitárias, o município pode regrar da forma como o interesse local exigir, né, dentro dessa análise que é feita. Então, todas essas análises e essas verificações jurídicas são feitas, né, nessa verificação prévia aí das competências, né, a saúde pública é de competência concorrente de estados, municípios e união. Então, toda essa orientação é de competência dos advogados dentro das administrações, né, e muito importante que isso seja feito para que nós não tenhamos aí situações de atuações desconectadas ou descontextualizadas, porque isso também é muito importante, né, é importante que a gente tenha decisões contextualizadas, né, num contexto de crise, nós não podemos sair por aí fazendo, adotando decisões sem ter como norte que nós teremos aí um número X de leitos que serão necessários, que podem ser necessários, nós temos que ter retaguarda, nós temos que ter hospitais que possam dar conta de uma situação de aumento de número de casos, né, de aquisição de equipamentos, né, então é uma série de situações que são verificadas pelo corpo técnico do município e dos estados e dos municípios que são imprescindíveis para a saúde pública e para a população, né. Correto. E algumas decisões do STF, recentes decisões que gostaria de citar? Nós tivemos nessa questão relacionada aos conflitos de competência, nós tivemos duas reclamações no STF que eu acho bem interessantes porque justamente foram relacionadas a essa questão de decretos estaduais e municipais, né, quando a gente afirma a todo momento inexistência de hierarquia entre decretos estaduais e municipais, isso é reafirmado pelo Supremo e é isso que está na nossa Constituição Federal, as judicializações que foram feitas, elas vêm nessa linha justamente de que havendo justificativa, né, a técnica, os municípios e estados podem adotar os seus decretos conforme o entendimento local, desde que haja justificativa. Não havendo justificativa, não há como descumprir um regramento estadual, por exemplo, por um município, assim como um estado não tem como descumprir um regramento federal, né, e foram duas reclamações que eu acho interessante para quem tiver interesse, a reclamação 40.130, que é do município de Parnaíba, do Piauí, e a reclamação 40.366, que é do município de Limeira, em São Paulo. Essas duas reclamações foram reclamações feitas para suspensão de decretos sobre funcionamento de comércio, e a ministra Rosa Weber justamente trouxe que não havia justificativa ou comprovação para a adoção de postura diversa do isolamento social orientado pelos estados no âmbito municipal, ou seja, sem uma justificativa técnica, não pode o município adotar procedimento diverso. Reafirma, portanto, que baseado no interesse local e na justificativa local, há possibilidade de regramento conforme o município compreender e bem assim justificar. Então, essas reclamações são bem interessantes no âmbito do Supremo, fora a DI 6341, que foi a primeira a tratar da questão de competências, justamente em função da lei de calamidade pública federal e que originou essas judicializações. O que eu acho bem interessante citar, tem um artigo que está no site do IARGS, inclusive, que é do desembargador Mesh, é um querido e competentíssimo desembargador Mesh, e o desembargador justamente traz essa questão hoje vivenciada por nós e pelo judiciário também, porque ele diz expressamente que a crise instalada ocasionou a restauração da ideia da importância da figura do Estado, e isso realmente é essencial. Hoje nós estamos verificando que o Estado precisa ser um garantidor para a sociedade. O Estado precisa agir, o Estado não precisa agir em tudo, mas nessas questões de saúde pública nós estamos verificando cada vez mais a necessidade do Estado estar atuando, não é? Justamente para dirimir esses conflitos, justamente para produzir legislação e regramentos que dêem segurança segurança a população no combate à pandemia. E o desembargador Meste vai além referindo justamente que toda matéria que é judicializada e temos judicialização, como já falamos, elas têm que ser analisadas de uma forma razoável e de uma forma contextualizada, né? Porque as medidas e as decisões dos governos têm que ser levadas em conta em todas as decisões judiciais. Por quê? Porque os governos e a princípio todos eles tomam as decisões baseadas em conhecimento técnico, em especialização, né? Que eu não tenho, por exemplo, para falar de saúde pública, não sou autoridade sanitária, mas eu tenho dentro do município autoridades sanitárias que vão me dar o norte para a adoção do regramento referente àquela medida necessária naquele momento, né? Então eu acho importante citar isso porque o que a gente tem visto e eu tenho verificado nas demandas que a gente tem recebido é o nosso Tribunal de Justiça aqui e o TRF também da quarta região que é o nosso TRF aqui decisões muito razoáveis, decisões contextualizadas e decisões sem permitir ingerência indevida do poder judiciário nas políticas públicas, né? Decisões respeitando a decisão administrativa adotada, não é? Então eu acho muito importante a gente ter pessoas que são influenciadores e tem formadores de opinião como o desembargador Mexe, por exemplo, justamente colocando isso, né? Nesse momento de crise, a crise ela é uma crise que se instaura também para o poder público e é preciso que a gente tenha razoabilidade nas decisões para que o poder público não seja prejudicado na adoção de políticas públicas que vão fazer frente às demandas de saúde pública de toda uma população, né? Então é muito importante que a gente frise isso porque o nosso judiciário, a gente tem recebido demandas judiciais obviamente toda ordem, o nosso judiciário tem sido bastante atento a essas questões, não é? E acho que o STF o Supremo Tribunal também vem nessa linha no momento que suspende algumas decisões definindo liminares por exemplo de deferimento de pagamento de tributos moratória questões que atingem o poder público de uma forma bastante drástica em sua receita né? Então isso é algo que é bastante preocupante e a gente tem visto aí o judiciário rechaçar esse tipo de judicialização de demanda de pleito judicial A economia está estagnada né doutora? Então muita coisa É Esse é o nosso seria o nosso quarto eixo eu acho né? Peresinha do que tu falou e aí a gente entra justamente nisso né? Como dar conta de uma forma equilibrada das empresas que precisam funcionar e não podem quebrar isso é uma necessidade isso é uma preocupação certamente também do poder público né? Porque a economia precisa gerar como dar conta de isolamento social porque essa pandemia só existem duas formas de combater por enquanto enquanto não se tem uma vacina né? É com isolamento social de uma forma mais drástica ou não né? Então o poder público tem que a todo momento verificar quais são as medidas mais restritivas ou menos restritivas para que essa pandemia não seja generalizada a ponto de o serviço de saúde pública colapsar e não atender seja aquele que está com covid seja aquele que está tendo um infarto não é porque não vai ter condições de dar atendimento se colapsar ao mesmo tempo que ele precisa preservar o equilíbrio nas relações sociais ou seja ele precisa manter a economia ativa então não é fácil é uma equação bastante difícil não é mas é uma equação que a gente tem que dar conta e nessa questão nesse impacto para as empresas esse impacto que vem para o cidadão esse impacto vem também para o poder público né? Nós temos uma queda na arrecadação bastante grande porque é óbvio no momento que eu deixo de receber eu vou ter que optar por pagar algumas coisas e outras não né? Essa é uma consequência lógica né? para algumas atividades então é inevitável que isso aconteça certo? Mas é preciso um equilíbrio nessas relações então o que que o poder público municipal aqui pelo menos aqui em Porto Alegre né? de pronto adotou nós adotamos um guia de desburocratização que está no site da da prefeitura de Porto Alegre é um chamado guia de desburocratização com algumas medidas principalmente na área fiscal que já foram adotadas de pronto para que o impacto pelo menos em determinados segmentos não fosse tão grande né? Então alguns exemplos uma prorrogação de validade das certidões negativas e certidões positivas com efeito de negativa isso para empresas é bastante importante né? Prorrogação de pagamento do ISS referente a trabalho pessoal isso atinge autônomos então 15 mil profissionais liberais mais ou menos e autônomos foram atingidos com essa medida de forma imediata com essa prorrogação de pagamento do ISS que é o imposto sobre serviços que todo profissional autônomo tem que pagar nós priorizamos atendimento dos processos de pedidos de restituição de contribuintes isso também é importante porque tinham os processos que tramitavam com pedidos de restituição possuem valores que muitas vezes os contribuintes se anteciparem esse recebimento conseguem dar conta de suas dívidas de suas contas de suas atribuições né? Suspendemos os prazos nos processos administrativos também para que não ocorresse prescrição suspendemos a negativação de contribuintes sinais de implentes isso também foi uma questão importante ou seja não há negativação nesse momento não há envio a órgãos de proteção de crédito justamente numa tentativa de atingir aqueles com menor potencial econômico para que não fossem drasticamente atingidos aí no primeiro momento com essa pandemia né? São algumas das questões que a gente que o Poder Público Municipal adotou lá no início além de revisão de contratos revisão de determinadas concessões que estavam em andamento não é? negociações diversas em contratos inclusive com negociação com conciliação mediação efetuada com os órgãos de controle por quê? porque o Poder Público tem que dar conta das suas demandas com um orçamento projetado lá em 2019 que quebrou para esse ano porque o orçamento projetado não está sendo atingido né? porque a arrecadação não está acompanhando então nós já tivemos uma queda bastante grande nas receitas próprias e eu até trago alguns dados aqui que são bastante exemplificativos assim nós temos queda nas receitas próprias nós temos queda nas transferências constitucionais porque União e Estados no ICMS por exemplo o Estado está arrecadando menos por consequência o repasse para os municípios é menor não é? então o impacto nas transferências constitucionais também acontece né? nós tivemos despesas extras no município de Porto Alegre isso são dados bem interessantes porque são dados concretos que a Secretaria Municipal da Fazenda nos passa nós tivemos um gasto imediato foram gastos lá no início da pandemia já de 21 milhões em ventiladores de 10 11 milhões aproximadamente para cumprir o calendário escolar futuramente 8 milhões para atendimento em 24 horas de casa em casas de passagem porque nós temos também toda a questão dos moradores de rua né? e como dar conta de atendimento a essas pessoas que estão numa situação precária e muito mais agora porque muitos não têm condições de estar por exemplo em isolamento social e como fazer isolamento social nessas casas de passagem como fazer isolamento social nos abrigos não é? 9,7 milhões em máscaras 3,5 milhões para abertura de 66 novos leitos isso foi de imediato no início da pandemia questões valores que não estavam previstos no orçamento né? então temos que dar conta disso com as demandas ordinárias porque a gente não pode o município não pode parar de dar conta da capina do recolhimento do lixo da qualificação das vias públicas então é uma situação que a gente também tem que pensar no poder público como alguém que também presta serviços e que também sente o reflexo de tudo isso e mais a crise para o poder público ela tem reflexos muito grandes por quê? porque o poder público precisa de dinheiro para dar conta das políticas públicas de combate à pandemia então o nosso orçamento enquanto poder público ele é um orçamento importantíssimo para a sociedade toda para a população então por que a gente fala da necessidade de razoabilidade nas decisões judiciais justamente é isso que o judiciário está atento o poder público precisa do dinheiro para dar conta de atender saúde pública de toda a população e principalmente dos mais carentes que não tem condições de ter um plano de saúde então se eu reduzo o dinheiro do poder público mais drasticamente ainda do que já está reduzido pela própria situação de crise que nós vivenciamos não tem mágica não tem como dar conta de toda a demanda que se apresenta e nós tivemos aqui em Porto Alegre só para que tu tenhas uma ideia a secretária da fazenda inclusive deu entrevista em abril sobre esses percentuais nós tivemos uma queda no imposto de transmissão de bens imóveis que é o ITBI de 44% no IPTU e taxa de coleta de lixo uma queda de 25% e no imposto sobre serviços uma queda de 23% no total isso foi apurado até abril no total a previsão de queda em maio era de 77 milhões e até o final do ano tem uma previsão de queda na arrecadação de quase 700 milhões no impacto projetado isso é muito dinheiro o município vai ter que se reinventar também vem fazendo isso para conseguir dar conta das atribuições e de toda a gestão da cidade porque a gestão da cidade ela reflete em mim reflete em ti reflete em todos nós é que independente da pandemia a vida continua os problemas continuam outros problemas de saúde as vias públicas continuam então não se pode colapsar embora seja gravíssimo exatamente essa é a grande preocupação e a gente não tem previsão de quando vai terminar esta pandemia não há uma previsão pois é a gente no início acho que tinha uma expectativa a Terezinha de que lá por agosto a gente conseguiria já estar voltando à normalidade eu acho que a normalidade a gente não vai voltar muito tão cedo talvez a gente não volte a uma normalidade como nós tínhamos antes eu sou uma pessoa completamente otimista mas verificando todos os dados verificando tudo que a gente está vivenciando tudo que a gente está enxergando vai ser um ano difícil o Fabrício que o colega está colocando vai ser um ano muito difícil realmente eu não vejo a perspectiva deste ano de vir um normal ainda que um normal parcial então a gente vai ter aí eu imagino que uns dois anos pelo menos de recuperação de economia e isso não é diferente para o poder público o poder público vai sofrer está sofrendo esse impacto e por isso Terezinha já entrando ali no nosso último eixo acho que eu já posso entrar já pode no último eixo que é a gestão fiscal que é a questão da gestão fiscal nós temos recebido diversas demandas nós temos recebido demandas extrajudiciais judiciais e relacionadas a tributos relacionadas a gestão fiscal e uma das questões que eu sempre reafirmo que é a importância do poder público investir numa gestão fiscal eficiente nós temos em Porto Alegre a melhor gestão fiscal dentre as capitais os melhores índices de recuperação de créditos públicos são os de Porto Alegre até saiu uma reportagem agora ontem saiu uma reportagem no jornal o Zero Hora relacionada na Gaúcha eu acho o ZH relacionada a arrecadação de Porto Alegre Porto Alegre arrecadou muito mais que o acumulado do PIB em receitas próprias por quê? porque Porto Alegre é um exemplo na gestão fiscal e agora acabou de entrar aqui na nossa live inclusive o coordenador da divisão de arrecadação lá da nossa secretaria da fazenda que é o responsável por essa gestão fiscal eficiente no município de Porto Alegre pela secretaria da fazenda e por que que eu digo que isso é imprescindível? porque no momento que eu tenho uma gestão fiscal adequada eu consigo ter um orçamento adequado e eu consigo fazer frente às demandas de políticas públicas que se apresentam de forma adequada então até 2019 Porto Alegre tinha um crescimento enorme e era modelo de arrecadação e de recuperação de créditos públicos dentre as capitais Porto Alegre está sofrendo esse ano essa queda toda que eu já falei aqui antes para vocês na arrecadação fazendo um esforço enorme para reajustar contratos reajustar concessões reajustar e reprojetar a sua vida daqui para frente para dar conta de todas as demandas extras que estão surgindo imaginem municípios que não possuem uma gestão fiscal adequada que por exemplo não cobram sua dívida ativa municípios que não têm gestão fiscal com adequado manejo da cobrança administrativa de IPTU de ITBI de SSQN que não possuem procuradorias para fazer a cobrança judicial de créditos públicos que não são pagos de forma espontânea não é? Então por que que eu falo que há importância da gestão fiscal e esse é o nosso tema aqui relacionado a toda essa parte que nós conversamos sobre competências sobre o direito sobre um novo olhar do operador do direito hoje que é preciso reinventar na crise porque se a gente não investir nisso nós não vamos ter estados fortes para dar conta de momentos de crise como esse por exemplo e o desembargador Mesh foi muito feliz no seu artigo que eu citei antes quando ele referiu justamente isso nós estamos verificando a importância de um estado garantidor nós estamos verificando a importância de termos o estado eficiente então a gente não pode mais admitir administrações públicas ineficientes nós não podemos mais admitir administrações públicas que não tenham qualificação do seu corpo técnico mas nós não podemos admitir administrações públicas e gestões públicas que não tenham um corpo técnico especializado que garantam a memória institucional que garantam a especialização na aplicação das políticas públicas de forma correta e dentro da legalidade porque cada vez que nós temos uma crise dessas e as crises elas surgem e cada vez se anunciam mais possibilidades de crises daqui para frente no futuro seja relacionada a pandemia seja relacionada a crises econômicas nós precisamos de estados que tenham segurança para dar conta para a população e se nós não tivermos gestões eficientes gestões que sejam preocupadas com a coisa pública de verdade que a gente não precise ficar ouvindo notícias como nós ouvimos a todo momento de desmandos e de pouca preocupação digamos assim com a coisa pública que é de todos nós nós vamos ter crises cada vez piores estados que não vão poder por exemplo ajudar a população que não está trabalhando estados que não conseguem auxiliar a população que vai ter a sua empresa fechada porque há necessidade neste momento de uma medida restritiva porque senão a saúde pública não suporta então acho que é importante Terezinha que a gente reafirme a todo momento que quando a gente fala e a gente vê muito também falar do serviço público hoje questionar o serviço público questionar a saúde pública não é a gente tem que questionar aquilo que é ineficiente certo nós temos que questionar a administração pública que não investe no serviço público eficiente na administração pública que não investe em gestão pública qualificada não é que não utiliza os instrumentos internos que possui para qualificar a gestão para investir adequadamente nas cidades não é para fazer formação de servidores públicos capazes de dar conta das suas atribuições porque é isso que nós precisamos e nós precisamos disso a todo instante e agora cada vez mais isso reafirmado então essa questão da gestão fiscal que é mais voltada a minha área não é a gente consegue verificar na prática o que eu aqui estou dizendo porque Porto Alegre só consegue hoje se destacar no combate à pandemia porque tem um gerenciamento adequado de seus recursos de sua receita própria um planejamento adequado que vem ao longo dos anos se concretizando não é só assim o gestor público consegue planejar consegue projetar para dar conta de forma satisfatória então nós vemos que Porto Alegre está numa condição ainda bem nós temos essa condição aqui ainda razoável se nós compararmos com o resto do país nós conseguimos manter isso claro se deve muito ao auxílio da população e à observância da população aos decretos de regramento de restrições que foram publicados nós conseguimos fazer com que a gente tivesse um achatamento da curva de crescimento dessa pandemia a ponto da gente conseguir ter hoje medidas de flexibilização não é para conseguir voltar parcialmente algumas atividades então nós só conseguimos esse planejamento nós só conseguimos investimento para dar conta daquelas daqueles gastos emergenciais que eu falei antes aqui em Porto Alegre porque nós tínhamos gestão fiscal adequada e eficiente então se eu poderia hoje referir algumas questões que são importantes é a importância que a gente verifica de um Estado que seja forte um Estado que seja eficiente um Estado que invista no serviço público adequado e eficiente e que não precisa ser um serviço público que dê conta de todas as distribuições o Estado não é um Estado que necessita estar em todos os momentos em todas as questões mas é um Estado que precisa de um núcleo duro forte e um núcleo que seja eficiente para a população e isso a gente só faz com servidores públicos bem informados a gente só faz com servidores públicos especializados a gente só faz com servidores técnicos que possam manter a memória institucional de todos de todo o serviço público e da gestão pública então isso é imprescindível para que a gente tenha Estados que deem conta das suas atribuições e penso que o judiciário neste momento aqui em várias decisões que eu tenho visto tem sido sensível a essa questão tem sido sensível a manter a atribuição do Estado como competente exclusiva para a adoção de políticas públicas dentro da análise técnica que é feita nos municípios nos estados então isso também é importante no judiciário porque uma decisão por exemplo que prorrogue o pagamento de tributos como nós já tivemos aqui de uma forma indefinida moratória que nós já tivemos em outros estados teria um efeito multiplicador muito perverso para as administrações públicas e ainda bem que o judiciário tem rechaçado isso aqui no nosso Estado e a STF também tem mantido essas decisões e não tem permitido esse tipo de ingerência indevida né então doutora Cristiane já são muitos elogios aqui muitas participações doutor Thiago Kibrik doutor Alexandre Kies doutor Fabrício Kibrik doutor Kandrik Mareneida doutor Fabrício doutor Rodrigo Fontenel mas estamos nos aproximando do fim as tuas informa passa muito raro suas informações foram muito pertinentes muito bem-vindas nesse período de crise nesse período de pandemia para a gente ver como é que a cidade está se comportando como que ela está agindo e você vai ter que voltar né numa outra data não tem jeito porque são muitas informações né com o maior prazer gostaria muito a doutora Solanita está nos assistindo quero muito lhe agradecer pela sua participação hoje por essas informações tão bem-vindas neste momento de crise não eu que agradeço eu quero que agradecer de novo a Solanita eu sou eu já disse isso a ela eu sou fã da Solanita não é é uma mulher que eu admiro muito é uma mulher que batalha é uma mulher que não tem receio é uma mulher que vai à frente do seu tempo é verdade eu admiro muito a doutora Solanita e ao Iargs não é nosso Iargs por estar propiciando essa reinvenção e esses momentos aqui com todos eu quero agradecer pelo convite quero agradecer a todos os colegas que estão assistindo eu vi vários colegas aqui vi aqui a doutora Georgia que é procuradora de Salvador ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais eu vi que entrou o Rodrigo que tinha falado a doutora Simone custódica colega de Procuradoria enfim eu não vou conseguir citar todos não é porque são vários colegas que entraram e Terezinha então eu só saliento isso essa questão da reinvenção do direito esse novo olhar que nós temos que ter neste momento de pandemia é uma reinvenção pessoal de todos nós mas também é uma reinvenção do direito dentro das administrações públicas pelo advogado que está dentro das administrações públicas e que precisa bem orientar os gestores para a adoção de políticas públicas nesse momento de crise que nós vivemos e a gestão fiscal a gestão eficiente dentro das administrações públicas com servidores técnicos especializados preparados é essencial para que nós tenhamos um Estado que dê conta de suas atribuições e que seja um Estado garantidor tão necessário como nós estamos vendo hoje né então esse é o meu recado aqui nessa live muito obrigada nesse período nesse tempo que a gente ficou conversando agradecendo novamente o convite de vocês e parabenizando o IARGS por todas as atividades que a gente tem visto muito obrigada em nome da doutora Solamita Santos Cabral agradeço a sua participação me despeça agora para a gente chamar a convidada da live de amanhã muito obrigada doutora Cristiane Neri até uma próxima oportunidade boa noite tudo de bom obrigada obrigada informações muito bem-vindas e a convidada de amanhã quinta-feira vai ser a psicanalista Renata Viola Vives já estou chamando ela aqui para ela poder dar uma palavrinha sobre a live de amanhã ela é psicanalista e vai falar sobre o tema relações familiares em tempos de crise a doutora Renata é psicóloga psicanalista trabalha com crianças adolescentes e adultos adoção reprodução assistida e outras temáticas é diretora da clínica e instituto horizontes amanhã às 20 horas boa noite doutora Renata como vai seja bem-vinda boa noite gostaria que desse uma palinha sobre a live de amanhã sobre esse assunto muito instigante relações familiares em tempos de crise temos aí uns 2, 3 minutinhos para a senhora falar tá bem então muito obrigada pelo convite muito obrigada pela oportunidade amanhã nós vamos conversar um pouco sobre todas essas mudanças que a pandemia e o confinamento trouxe para todos nós organização das rotinas em casa as relações conjugais as relações com os filhos o próprio trabalho em casa em relação aos espaços internos e externos as organizações necessárias nesse momento o acompanhamento das atividades escolares dos filhos que tem estressado bastante os pais de um modo geral as mulheres dando conta de uma série de coisas que muitas estavam terceirizadas ajudantes as secretárias do lar enfim então são vários assuntos para a gente falar acima de tudo a angústia desse momento que nos botou está nos colocando aí a prova todo dia torcendo por uma volta mas por uma volta com segurança e essa volta também tem deixado as pessoas bastante ansiosas como voltar em que momento voltar se vai ser seguro voltar bom isso aí vamos ver se vai dar tempo de falar tudo isso numa hora temos muita coisa para abordar no dia de amanhã então eu convido a todos para amanhã às 20 horas participarem da live que vai ser feita com a psicanalista Renata Viola Vive ela vai abordar o tema relações familiares em tempos de crise todos podem participar por meio de perguntas muito obrigada doutora e até amanhã tchau destacando que a doutora Solamita Santos Cabral mencionou que o IARG somos todos nós é verdade em nome dela eu agradeço pela participação de todos lembrando que amanhã às 20 horas estaremos de volta muito obrigada pelo carinho pela audiência de todos vocês até amanhã e boa noite e até amanhã até amanhã até amanhã até amanhã Obrigado.